Música Olá, o Estação Comunidade. A cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com Gabriel Guedes, do Estação. Você também fica por dentro da turnê de Natal, do espetáculo Folha dos Reis, do Grupo Mototote e do concerto especial dos pianistas de Bagé. E nós começamos com o comentário de música do jornalista Paulo Moreira, da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Paulo, para fazer um balanço do ano hoje? Fazer um balanço do ano, né? Estamos chegando no final do ano, então a gente tem que começar a fazer as listas dos melhores. E eu trouxe hoje aqui, e o Nilton vai mostrar para vocês, cinco exemplos de grandes discos que foram lançados neste ano de 2014. hoje o primeiro, Samboleria, o disco do Antônio Villejois, que conseguiu fazer a síntese das coisas que ele ouviu, das coisas que ele tocou e das suas influências todas num disco que tem samba, tem bolero, tem música brasileira, tem uma pitada de rock, quer dizer, tem um pouco de tudo, né? que fez a carreira do Totonho, né? A gente não consegue dizer Antônio, né? Antônio Villejois. Antônio Villejois, tá certo. Na sequência, um disco instrumental maravilhoso de duas grandes figuras, o violonista Marco Pereira e o acordeonista Toninho Ferragutti, o disco comum de dois. E é assim, a gente fica pensando, acordeon com violão, isso vai cair na milonga, vai cair no chamamé. Não, como eles são músicos de outros estados, a base deles é música brasileira, tem muito samba, tem muito choro e é muito interessante porque essa combinação de violão com acordeon a gente não está acostumado a ver fora do ambiente aqui da música regional do Rio Grande do Sul. Paulo, e o próximo disco? Na sequência, tem aí o disco que reuniu o saxoforista cubano Paquito da Rivera com o grupo paulista Trio Corrente. Eles estiveram se apresentando aqui no Festival de Jazz de Porto Alegre e o disco Som Formal, é um disco que dispensa apresentações, ganhou o prêmio de melhor disco de jazz latino no Grammy geral no começo deste ano. Então, grande disco. Agora um destaque da música brasileira. Destaque da música brasileira. Essa cantora incrível chamada Mônica Salmazo, que a cada disco vem trazendo novidades. Nesse corpo de baile, ela escolheu o repertório só de músicas do Ginga e do Paulo César Pinheiro e aí reveste essas composições com quarteto de clarinentes, quarteto de cordas, violão. Não tem bateria o disco, não é um disco de bossa nova, por exemplo, é um disco de canções em que ela deu essa roupagem um pouquinho diferente e o disco é lindo. E para finalizar, Paulo Moreira, Al Jarrô. Al Jarrô, que é um grande cantor que circula pelo jazz e pelo pop e esse disco é muito interessante, que é um disco em homenagem ao seu grande amigo e parceiro, o George Duke, que faleceu no ano passado. E o Al Jarrô fez um disco chamado My Old Friend, fazendo uma espécie de homenagem ao George Duke. Paulo, essa semana a gente teve uma triste notícia também, perdemos um grande nome da música internacional. Perdemos, né? Perdemos Joe Cocker, que inclusive, até coloquei no Facebook ontem, eu fui um dos privilegiados, dos poucos privilegiados, que viu Joe Cocker em Porto Alegre em 16 de agosto de 1977. Eu sei a data exata, sabe por quê? Porque eu cheguei em casa do show e a televisão estava dando a morte de Elvis Presley. Então, perdemos essa grande voz, que era uma voz do jazz, do blues, do rhythm and blues, e depois seguiu pelo pop, fazendo grande sucesso. Perdemos essa grande voz, Joe Cocker. Legal. Paulo Moreira, de segunda a sexta-feira, no Sessão Jazz, sempre às 8 horas da noite, na Rádio FM Cultura, 107,7. O que você está preparando para esse final de ano? Ah, final de ano, amanhã, dia 24, a gente tem um especial Chet Baker, no Sessão Jazz. E na quinta-feira, dia 25, um especial Duke Ellington em sua orquestra e várias gravações do Duke Ellington fora da sua orquestra, em dueto com baixo e outras, e trio de piano, bem bacana. Legal, muito obrigado, Paulo Moreira. Até terça que vem, né? Até terça que vem, aqui na Estação Cultura. E a gente segue falando de música. No sábado, às 11 horas da manhã, a TVA exibe o concerto especial dos pianistas de Bagé. A repórter Patrícia Salvadori foi até Bagé conhecer o projeto. Cinco pianos, 20 mãos, muitas notas musicais, várias gerações se encontrando pelo amor à música. Gershwin, Chopin e Tchaikovsky serão alguns dos compositores interpretados no concerto de uma hora de duração. Eu tenho uma vida inteira, minha vida, eu estou com 66 anos, a minha vida inteira eu me envolvi com música, né? Então, eu escolho aquela que é gostoso de tocar, que a gente pode curtir, que os nossos ensaios é para a gente também se divertir, não é só para levar tudo à ponta de faca, né? Então, músicas também acessíveis ao público, que o público gosta de ouvir. É bem variado, vou te dizer. Eu não pego só um determinado tipo de música para tocar. As duplas agora já estão se escolhendo, né? Às vezes eu digo, olha, é melhor assim o assado. Mas, naturalmente, as pessoas se escolhem para tocar juntos, quem tem mais afinidade. Às vezes, olha a panelinha. Às vezes, não muda muito, né? São sempre os mesmos tocando. Só, às vezes, varia o piano, mas são sempre os mesmos. Olha, a panelinha é boa, é gostoso. A gente trocar de par. São outras... É uma outra pessoa com a gente. Não pode ficar só tocando com o mesmo, porque a gente se acerta melhor. É bom a gente trocar ideias com o colega que a gente não tocou ainda. Na verdade, o que eu gosto é de tocar piano. As outras coisas vêm, porque tem que vir, né? E outra coisa que eu gosto muito, todo mundo acha engraçado, eu gosto é futebol. Então, é a música, é o piano e o futebol. Tudo que vem depois é depois. Essas duas coisas, para mim, são importantíssimas. As gurias, os gurias sabem disso. 39 pianistas que estudam e estudaram no Instituto Municipal de Belas Artes se revezam no palco, 10 de cada vez, apresentando uma das formas mais interessantes da música de câmara, o piano a quatro mãos. A partir do momento que a Tia Lúcia entrou na minha vida, eu passei a enxergar a música como uma profissão, não como um hobby ou alguma coisa. Passei a enxergar como uma profissão. A música é uma maneira de unir as pessoas e fazer com que as pessoas se conheçam. A minha morada, eu tinha 16 anos, e aqui eu fiquei morando, mas acho que tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena, né? E o assunto agora é teatro. O Grupo Mototote está apresentando o espetáculo Folha dos Reis em 14 cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A montagem é um alto de Natal com músicas executadas ao vivo. Eu converso agora com o Carlos Alexandre, a Fernanda Bepler e a Mariana Bepler. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Como é que é este alto de Natal? Bom, Folha dos Reis é um alto em que o Teatro Mototote procura reinventar a forma de contar essa história tão conhecida do Natal, que é o nascimento do Menino Jesus. Então a gente procurou, como trabalhamos com teatro de rua, trazer as características dos nossos outros trabalhos para este. Então é um espetáculo que tem um tom cômico, embora seja, conte essa história do Natal, que tem um momento bem poético do nascimento, mas também envolve muito a questão da comicidade, que é uma pegada do grupo, né? A música ao vivo também é outra pegada que a gente tem em todos os trabalhos. É uma coisa que é uma característica bem forte desse espetáculo também. O que é que está em cena, Carlos? É uma maravilha. E a gente pega esse espetáculo e passa a transformar que os três Reis Magos são quem contam essa história, né? E eles se acham a parte mais importante desse espetáculo. Então é uma maravilha estar fazendo esses três patetas, porque a gente se inspirou nos três patetas para fazer esse espetáculo, esses três personagens. E é muito legal ver a reação do público dessa parte poética e essa parte cômica que a gente reinventa essa história já tão contada, que é o nascimento do Menino Jesus, né? Mariana, por onde já passou o espetáculo? Então, esse espetáculo já passou por diversas cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Esse ano a gente começou em novembro a turnê no Natal Luz de Gramado, onde a gente já está integrando a programação oficial desde 2012. O espetáculo estreou lá no Natal Luz, né? E em dezembro começa então a turnê mais forte, que a gente já passou por Santo Antônio do Planalto, a gente teve agora em Santa Catarina, fizemos Lages, Concórdia, Canoinhas, Porto Belo, que foi uma apresentação linda na beira da praia. Então a gente está fazendo todas as principais festividades do sul do Brasil, assim, diversos municípios. A gente está vendo algumas imagens do espetáculo, né? E vocês também se desdobram em outros personagens? Sim, esse momento, por exemplo, tem a Maria, que é uma imagem bem bonita, onde a gente se inspirou na cultura popular, né? Pode ver que são figurinos que trazem a chita como motivo principal. É um patchwork de chita que foi construído pelo nosso figurinista. E a partir do patchwork, então, o manto da Maria, que fica uma imagem de quatro metros de altura. O José, nesse momento, o Carlos está ali fazendo também o efeito com as bolinhas de sabão, porque é um momento em que a Maria está conversando com um menino recém-nascido. E aí eu estou com o acordeon. Um momento antes, eu estava fazendo o Anjo Gabriel, que anuncia o nascimento do menino. Além disso, nós três mesmos fazemos os reis magos, né? Depois. Então tem uma brincadeira. Eu faço o rei do ouro, que é o mais chique, mais pomposo. O Carlos é o do incenso, né? Que também tem uma chique... E aí a Mariana, que está em cena, também faz o rei da mirra. Então tem uma pegada que a gente fica implicando com ela. O público já logo se identifica, já fica defendendo ela. E essa interatividade que a gente faz com o público é muito bacana, porque acabou o espetáculo, as pessoas não entendem que acabou e já vêm conversando. E a gente fica mais, pelo menos, 40 minutos envolvidos com mais interação com o público, porque a gente promove isso durante o espetáculo. Então depois eles querem continuar, enfim. Então é muito bacana essa pegada cômica e de interação. Pois é, o espetáculo está em cartaz desde 2012, né? E vocês percebem que nessa caminhada as coisas também foram se modificando? Sim, tem várias cenas que a gente vai aprimorando, que algumas músicas a gente vai readaptando. É muito legal. E como a gente já está no terceiro ano do espetáculo, é muito legal porque a gente chega nos lugares e tem pessoas que já assistiram o espetáculo. Assim, eles estão vendo pela quarta vez. E isso é muito legal. Ah, eu assisti vocês em Gramado, eu assisti vocês no ano passado em tal cidade. É muito legal. E mesmo que a gente não vá com Folha dos Reis, quando a gente vai para as cidades dessas pessoas, eles nos assistem nos nossos outros espetáculos. O que acaba virando uma relação de amizade. E tem isso também das pessoas notarem as diferenças. Ah, ano passado não era assim, ano passado era assado. E aí a gente... É, não, claro. Porque tem, né? A turnê é muito pegada. Esse mês de dezembro a gente está, inclusive, bem... Hoje é nosso único dia de folga, né? Parabéns! Obrigada. E aí a gente acabou a turnê de Natal. É assim, reformar geral, né? Porque a coisa vai assim, todo dia, tira do carro, monta, desmonta. Então, também o material acaba sendo renovado. Mariana, Carlos, Fernanda, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que quem quiser detalhes sobre a turnê Folha dos Reis, encontra lá no site do mototote.com.br. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e já voltamos com o Música ao Vivo de Gabriel Guedes. Música a senhora del Minnen. Música a senhora do Tô Vivo de Gabriel Guedes. Amém. Amém. E a música ao vivo de hoje fica por conta de Gabriel Guedes, que está acompanhado dos músicos Rob Astofen e Murilo Salgabel. O Gabriel faz show hoje no Bar Paracernalha. E nos conta um pouco sobre o seu projeto musical. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom. Você vem de uma tradição, vem tocando música instrumental, mas o show desta noite vai misturar um pouquinho as coisas, é isso? É isso mesmo, mas a culpa é dele. A culpa é do Murilo. Eu não sabia. O Murilo é um cantor e compositor que eu conheci lá em São Paulo, porque eu estou residindo lá já faz um ano e meio. E ele está aqui em turnê para lançar o disco novo dele. Ah, que legal. Então, como a gente tinha um dia livre, hoje pintou esse show instrumental para mim. E é fim de ano, comemorações e tal. Resolvi fazer um show com convidados, fazer uma grande jam session lá. E aí chamei os caras aqui. O Rob também é da banda do Murilo. Então está aqui uma banda... E da parte do teu repertório, o que você vai apresentar? Olha, eu vou apresentar canções instrumentais da minha antiga banda, da Pata de Elefante. Outras canções instrumentais que eu tenho composto agora. Bastante cúmbia, que é um ritmo que eu tenho pesquisado. A cúmbia é um ritmo de onde? A cúmbia é originária da Colômbia, mas ela está espalhada em toda a América Latina. Ela é o ritmo mais popular da América Latina. Só no Brasil que não chega, porque a gente tem essa autossuficiência cultural, a gente meio que não se mistura. Mas eu tive contato com isso, gostei, me apaixonei, estou nessa já faz um tempinho. Murilo e o teu disco, vamos falar sobre ele então. O disco a gente lançou em outubro e essa é a primeira turnê que a gente está fazendo aqui no Sul. Então foram várias datas aqui, ainda tem algumas. Tem o Morro Estoque que a gente vai fazer da Virada também, que é aqui no interior Marau. E a gente inclusive veio no programa Radar e apresentamos algumas canções aqui na TVE, na semana passada. E eu trouxe ele aqui. Vamos dar uma olhadinha então nele aqui. Esse aqui é o disco, chama Sentido Centro. Murilo sai grande elenco. É, o grande elenco. Quem está contigo aqui. Miguel Guedes, Rob Stoffing e o Pedro Falcão que teve que voltar. Ele voltou nessa jornada. A gente fez uma grande jornada de carro, um carro dos anos 70, de lá de São Paulo para cá. E aí ele teve que voltar esse fim de semana. E a gente vai fazer os shows daqui com outro baterista, que é o Pedro Petraco. Bom, aproveitando a tua presença aqui, então vamos de uma canção? Sim, vamos fazer Muros, que é a faixa 11 desse disco aí. Legal. Respiro a chuva e abro a janela Decido entre viver trancado ou cair na estrada Entrego todo jogo ao acaso Que coisa mais sem graça querer saber de tudo como vai ser Nem quero saber Nem quero saber Eu saber pra quê Eu sei que existem mundos por detrás dos muros que eu criei Eu tento caminhar seguro e confiante no que vem E segurar sozinho essa barra Pensando em tudo como podia ser e nunca foi Porque chorar se nada é perfeito E o tempo sempre sabe o que faz Trazendo tudo novo again Once again Well, I'm on my way Eu sei que existem mundos por detrás dos muros que eu criei E eu tento caminhar seguro e confiante no que vem E segurar sozinho essa barra Pensando em tudo como podia ser e nunca foi Porque chorar se nada é perfeito E o tempo sempre sabe o que faz Trazendo tudo novo again Legal, Murilo, quem quiser conhecer o teu trabalho Tem algum endereço? Tem, tem um site oficial Que é www.murilo-sá.com E tem uma página no Facebook É só buscar Murilo Sá e Grande Elenco no Facebook Tem uma página lá Curtindo a página A pessoa pode acompanhar todos os movimentos que a gente vai fazer Gabriel, 2015, o que você está pensando? Cara, estou pensando em tocar meus projetos de música instrumental Aqui estou com uma banda nova aqui em Porto Alegre Chama Gabriel Guedes Combo Pretendo levar esse projeto para São Paulo E pretendo continuar tocando com o Murilo E com diversos outros projetos que eu estou me envolvendo lá em São Paulo Vai ficar nessa ponte aérea aí É, estou na ponte aérea Isso é legal, né? Porque dá muita troca também nisso É, legal, é isso aí Legal Lembrando então que o show acontece hoje A partir das 10 da noite Lá no Parafernalha O bar abre um pouquinho antes Às 8 horas da noite Mas a partir das 10 então vai ter o show aí Outros convidados? Olha, vai ter também a Mary O, da banda Mary O Em The Pink Flamingos E o Bino também, baterista da banda Vai ter o meu primo, Duda Guedes Que é um grande baterista aí E mais alguns convidados surpresa Que na verdade tem uns que não me disseram ainda Então vamos deixar para... Eu também vou me surpreender lá Tá certo Obrigadão então E aí para encerrar, Gabriel Para encerrar, o que você vai tocar? Vamos tocar uma antiga da Pata de Elefante Que chama Squirt Surf Obrigado Obrigado Amém. 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 Amém.